Hum, tipo, eu tenho a língua presa, é o sotacão do interior e eu tô um pouco resfriada. Então, caso vocês não entendam alguma coisa do que eu fale, tipo, já é o esperado. Ah, então, conforme eu disse lá no tópico da cara gostosinha lá de ontem, eu tô fazendo o vídeo, né? Ah, daí, é, tipo, a FPR é muito importante no meu Orkut, tipo, se eu tô no computador, eu tô aqui. Daí eu repito as coisas que eu leio aqui pros meus amigos e eles ficam achando que eu entendo de futebol. É muito legal, por isso que eu acho que eu gosto tanto. Daí, agora eu vou mandar os salves. Esse aqui é o meu caderno. Esse aqui é o meu caderno, super heterossexual. Então, primeiro eu vou mandar um salve pro Merlin e pro Caruso, porque, tipo, os mais velhos, primeiro, né, em respeito. Então, um salve pro Richard Corintiano. Um salve pra Cat. Um salve pro Fábio. Um salve pro Bruno. Um salve pro Katsumi. Assim que lê, tio, Katsumi. Um salve pro Neemias. Um salve pro Nemer. Que, tipo, tudo que eu sei de mulher foi ele que me ensinou. Um salve pro Robert. Um salve também pro João Vítor Sanchista. Só, né? Deu, já. Ah, tem um salve pro Everson. Acabou. Falou. Um salve pro Everson. Um salve pro Everson. Um salve pro Everson. Obrigado.